Está doendo demais a falta que você faz Está doendo demais a falta que você faz Não posso mais segurar esse meu novo desejo De te procurar novamente estudar o sabor do meus beijos Mas o meu corpo diz sim, a cabeça diz sim Mas quem vai decidir se te procurar é o meu coração Eu te procuro porque você me leva louco Quando você me deixa com esse corpo suado e essa boca molhada Ai 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 Estou doendo demais 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 A falta que você faz De mais, de mais, está doendo de mãos De mais, de mais, a falta que você faz Não posso mais sobrar Esse meu louco nesse sonho De te procurar novamente sobrar O sabor do teu espreito Mas o meu corpo dizia Acabei satisitando, mas quem vai decidir De te procurar É o meu coração Eu te procuro por favor É porque você me leva à doçura Quando você me deixa Com esse corpo suado e essa nota molhada Com o sabor de ser É porque você me leva à doçura 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 Com esse corpo suado e essa nota molhada Com o sabor de ser É porque você me leva à doçura